Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elias mais uma vez. A gente vai continuar o nosso curso de Eletromagnetismo 1. Nesse próximo vídeo, a gente vai estudar um pouquinho sobre a equação da continuidade e o tempo de relaxação. Então vamos lá, o que quer dizer a equação da continuidade? Qual é... O que essa equação está querendo dizer para a gente? Então imagine que eu tenho um certo volume fechado e dentro desse volume tem uma certa quantidade, uma distribuição de cargas. Eu vou chamar esse cara de Q interno, quantidade de cargas aqui dentro. Agora imagine que por alguma razão essas cargas estão saindo no tempo, elas estão saindo deste volume. Por exemplo, um capacitor descarregando, um volume que está perdendo cargas. A gente sabe que a corrente dada nessa superfície S, eu posso dizer que ela é a corrente de saída desse volume aqui, ela vai ser igual à integral na superfície de JDS, ou seja, é o fluxo da densidade de corrente. J é o vetor da densidade de corrente, então quando eu calculo o fluxo, eu integro a densidade de corrente ao longo dessa superfície S, eu obtenho a corrente. E obviamente eu sei que essa corrente é a variação da quantidade de carga no tempo. Esta corrente, obviamente, pela questão da conservação de cargas, vai ser igual à variação da quantidade da carga interna no tempo. Como eu estou avaliando a corrente que sai do volume, então eu preciso ter um sinal de menos aqui para indicar que é o decréscimo da quantidade de carga interna no tempo que resulta numa corrente integrada nessa superfície. Se eu aplico aqui, dá para a gente desenvolver um pouquinho essa segunda parte aqui da equação. Então se a gente desenvolve esse lado aqui, a gente pode aplicar o teorema da divergência e dizer que a integral na superfície do fluxo, o fluxo líquido de qualquer que seja o vetor, o campo vetorial, será igual ao divergente desse vetor integrado no volume que é encapsulado por essa superfície. Então eu posso dizer que essa integral é igual à integral no volume do divergente de J. Certo. Eu também posso fazer uma afirmação sobre a variação da quantidade de carga, porque eu sei que a quantidade de carga no interior do volume eu posso dizer que a quantidade de carga no interior, a variação da quantidade de carga no tempo é igual à variação da integral no volume da densidade volumétrica. Essa densidade volumétrica sendo uma função do tempo, mas eu estou integrando ela no tempo, desculpa, eu estou integrando ela no volume. Então veja só. Quem que é essa parcela da integral? Essa parcela da integral é a quantidade de carga no instante de tempo T. E quando eu faço essa derivada, ou seja, eu estou calculando a variação dessa quantidade de carga, eu obtenho a corrente que sai, a variação da carga. Ou seja, se a carga não está mais no interior do volume, ela saiu e, portanto, ela manifesta-se através de uma corrente. É daí que vem essa igualdade. Beleza. Como essas duas variáveis são independentes, o volume e o tempo, ou seja, eu estou tratando aqui de posição e tempo. Então são duas variáveis independentes. Eu posso inverter a ordem dessas operações. Posso dizer que esta integral equivale a menos a integral no volume da derivada dessa função temporal, derivada de Rho, V de T, no tempo. Essa é a derivada integrada no volume. E agora vamos comparar essas duas equações. Então se a gente parar para observar essas duas equações, a gente pode dizer que a integral no volume do divergente de J é igual a menos a integral no volume da derivada da densidade volumétrica de cargas no tempo, também integrada no volume. Note que essas duas integrais aqui, essa igualdade que está expressa nessa integral, só é válida quando os seus integrandos são válidos em todos os pontos no espaço. Por que a gente pode fazer essa afirmação? Porque esse volume V aqui não é nenhum volume específico. Então isso significa que esta igualdade deve ser igual para todos os pontos no espaço, inclusive pontos infinitesimais. Isso significa que a gente pode escrever essa igualdade na sua forma pontual. Ou seja, o divergente da corrente, ou melhor, o divergente da densidade de corrente, é igual a menos a derivada da densidade de cargas pelo tempo. A esta equação nós damos o nome de equação da continuidade de corrente. ou a gente também pode chamá-lo de equação da continuidade, certo? É interessante porque a gente tem uma pequena coisa interessante que a gente pode observar. Suponha que em um espaço, todas as correntes são, todas as correntes são estáticas. Vamos pensar nisso. Todas as correntes são estáticas. O que isso quer dizer? A gente não tem corrente variando no tempo, certo? Se as minhas correntes são estáticas, não há acúmulo de cargas. E, portanto, o meu divergente de J para correntes estáticas não variam no tempo. Então são iguais a zero. Esse é um resultado interessante. O divergente de J é igual a zero para correntes estáticas. Então, na eletrostática, se J não varia com o tempo, automaticamente a minha distribuição de cargas também não varia com o tempo. Não existe acúmulo de cargas provocado por correntes estáticas. Em outras palavras, se existe um determinado volume e eu tenho aqui uma densidade de correntes estáticas, Dentro desse volume, se todas as correntes são estáticas, o divergente de J é igual a zero. O que significa dizer que a minha quantidade de cargas não varia no tempo. A derivada temporal da quantidade de cargas é zero. Ou seja, correntes estáticas não provocam acúmulo de cargas dentro de regiões do espaço. Isso é bastante interessante. Uma outra coisa que a gente pode desenvolver a partir da equação da continuidade É a gente estabelecer uma relação entre o campo elétrico e a densidade de cargas. Por quê? Vamos parar para pensar sobre isso, né? A gente já tinha visto lá na lei de Ohm Que a corrente é relacionada com o campo elétrico proporcionalmente Por uma constante de proporcionalidade que a gente chamou de condutividade. Esse cara daqui é a lei de Ohm na sua forma pontual. E a gente também sabe, pela lei de Gauss Que o divergente do campo elétrico Ou seja, os elementos que geram o campo elétrico São iguais à minha densidade volumétrica dividido pelo Epsilon Aqui eu não estou colocando Epsilon zero, tá? Epsilon zero é referente ao vácuo. Mas como a gente viu no último vídeo, na última aula Quando a gente tem um material de Epsilon relativo diferente de 1 A gente generaliza essa equação Simplesmente substituindo o Epsilon zero por Epsilon Não era para eu ter apagado nada ali Espera aí, só um momentinho Ok, agora funcionou Então, a gente substitui o Epsilon zero simplesmente pelo Epsilon Quando a gente deseja generalizar essa equação Para qualquer material que tenha, por exemplo Uma permissividade relativa diferente de zero Então, a gente pode usar a equação da continuidade da corrente Para tentar estabelecer uma relação entre o campo elétrico E a densidade de cargas Então, vamos fazer isso A gente substitui aqui o J por sigma E Então, substituindo A gente tem que o divergente de sigma E É igual A o meu Rho V Desculpe Eu estou multiplicando essa equação por sigma dos dois lados Então, divergente de sigma E É igual a sigma Rho V Sobre Epsilon Certo? Então, eu estou pegando essa equação aqui E multiplicando sigma E Dos dois lados Só que a gente sabe que Esse lado aqui da equação Dá para a gente o divergente de J E pela equação da continuidade O divergente de J É menos a derivada de Rho V com o tempo Então Menos a derivada de Rho V com o tempo Veja que a gente encontrou uma Edo aqui De primeiro grau Então, sigma dividido por Epsilon Vezes Rho V de T Essa é uma função que varia no tempo É igual a menos D Rho V DT Menos a derivada dessa equação No tempo Ou a gente pode Também reescrever Essa equação Só Ordenando aqui A gente pode escrevê-la Da seguinte forma Usando a regra da cadeia A gente pode dizer que A derivada parcial De Rho V Dividido por Rho V Opa É igual a menos Sigma sobre Epsilon Derivada parcial no tempo Usando a regra da cadeia A gente pode Escrever assim Ou a gente pode Mais elegante Se a gente fizer assim 1 sobre Rho V De Rho V E aí a gente pode Fazer uma integração Nos dois lados Para encontrar Uma Uma relação temporal E aí vamos prestar atenção Nos limites de integração Que a gente faz A gente vai fazer uma equação Que é indefinida No seu limite final Então a gente vai integrar Do lado Direito A gente está integrando aqui A quantidade de carga Nós vamos dizer que existe Uma densidade inicial E uma densidade final Que vai ser uma variável Aqui Do outro lado Eu vou Equivaler A minha densidade inicial Ao tempo T igual a zero Integrada Até o tempo T Uma variável Indefinida Então quando eu faço Essa integral Eu encontro Que Esse cara daqui Vai dar o logaritmo Então o logaritmo Natural Do ponto final Menos o logaritmo Natural Do ponto inicial Então Rho V Zero Lembrando que esse Rho V É uma variável Então LN de Rho V De T De T Aqui é uma variável E esse não Esse aqui é o logaritmo Natural de uma constante É igual A integral Desse cara daqui Que é simplesmente Menos Sigma T Sobre Epsilon Isso implica Que A densidade No tempo Tem um decaimento Exponencial Então a minha densidade No tempo Será igual A uma densidade Inicial Multiplicado Pela exponencial De Menos Sigma Sobre Epsilon T A gente costuma Escrever Essa equação E lá de circuitos A gente já usa Essa constante Aqui Chamando Essa constante De Constante De relaxação Então essa constante A gente vai chamar De TR Vai ser simplesmente Igual A Epsilon Sobre Sigma E a gente vai Reescrever Essa equação Como O decaimento Da quantidade De carga Da densidade De cargas Vai ser igual A densidade Inicial Num decaimento Exponencial É elevado A menos T Sobre TR Em que TR É o meu Tempo De relaxação Veja que o tempo De relaxação A gente pode Enxergá-lo Como uma certa Propriedade matemática Que relaciona A carga Atual Com a carga Anterior Em um instante De tempo Então vamos imaginar O seguinte Para T Igual A TR O que a gente tem? A minha densidade De V De T Igual A TR Sobre A minha densidade Inicial Vai ser igual A E Elevado A menos 1 E elevado A menos 1 É aproximadamente 0,37 Por aí Então a gente Aproxima Esse cara Daqui Dizendo que No tempo De relaxação Neste valor Aqui do tempo De relaxação A minha Quantidade De carga Decresce A aproximadamente 37% Do seu valor Inicial Então se eu tinha Por exemplo Um coulomb Um coulomb Aqui acumulado Eu vou ter 0,37 Coulomb Depois de ter passado O tempo De relaxação E esse tempo De relaxação Vai definir Também Ou melhor Vai definir Não Vai depender Da propriedade Do seu material Certo? Então a gente Pode ver aqui Que quanto maior For a condutância Do seu material Menor é o tempo De relaxação Ou seja Para materiais Condutores O tempo De relaxação É muito pequeno O que significa Que uma distribuição Inicial de cargas Consegue se dissipar Com muito mais Rapidez Já para o material Isolante Ou seja Que tem sigma Muito baixo Condutividade muito baixa O tempo De relaxação Vai tender A ser mais alto O que significa Que uma distribuição De cargas Dentro do material Vai tender A demorar mais Para se expandir Ok? A gente vai Esse tema Aqui é curtinho No próximo vídeo A gente vai falar Sobre condições De contorno Ok pessoal? Valeu Obrigado Tchau Obrigado.